Olá amigos, olá amigas do canal Ediz Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, mas o grande radialista, o jornalista esportivo Fábio Seródio nos deixou aos 59 anos de idade. Faleceu este dia 15 de agosto de 2024, 59 anos, o jornalista e radialista Fábio Seródio, profissional do rádio esportivo brasileiro. Seródio enfrentava um câncer no cérebro desde novembro de 2023, teve uma carreira marcada por mais de três décadas de dedicação ao jornalismo, com destaque para os mais de 20 anos de atuação na rádio Jovem Pan, onde foi citorista do Corinthians. Natural da Moca, na zona leste de São Paulo, Fábio Seródio construiu uma trajetória respeitável, combinando paixão pelo São Paulo Futebol Clube com postura profissional, íntegra e imparcial. Além de sua passagem pela Jovem Pan, onde deixou a emissora em 2015, ele também integrou a equipe do Corinthians, como gerente de comunicação entre os anos de 2015 e 2016. Mais recentemente, Seródio fazia parte do programa Futebol em Rede, ao lado do seu amigo e colega Luiz Carlos Quartarolo, mas precisou se afastar devido ao avanço da doença. Em nota, o Corinthians lamentou profundamente a morte do jornalista, destacando sua contribuição para o jornalismo esportivo e sua passagem pelo clube. Então noticiamos o falecimento desse grande jornalista esportivo, Fábio Seródio, que faleceu em 59 anos de idade. Mais uma vez agradecendo o Carlos Gaspar Betim pela parceria. E ele foi sepultado no cemitério Jetsemani, no Morumbi, grande jornalista esportivo. Isso vai se pesar dos familiares, amigos e fãs. Aqui no botão Raipar, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. E até o próximo vídeo do canal.